Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como foi o domingo de vocês? Meu domingo foi ótimo, como sempre, trabalhando demais, né? Assistiram a minha live, né? Eu falei pra vocês que eu ia fazer mais um vídeo, né? Então, gostaram da minha live, vou estar marcando os dias né? Pra fazer minhas lives, né? Como, né? Mostrando um pouco a mais, né? Como fala todo mundo, né? Que quer que eu mostre um pouco a mais, não é assim mostrando a mais, né? Porque quem quer que eu mostre um pouco a mais, aí tem que tá comprando meus vídeos, tá? Comprando foto, né? Porque aqui não pode ficar mostrando a mais, né? Mais ou menos, né? Porque senão, se não o YouTube tira meus vídeos, né? Tira meus vídeos, tira meu canal, entendeu? Então, pode mostrar mais. A mais, é pra quem tem interesse de comprar meus vídeos, tá? Aí eu vou mostrar muito o além pra vocês, né? Vou mostrar o além, tá? Aí vocês vão ver, aí é o a mais, tá bom? Quem tiver gostando meus vídeos, deixa like, muito like, 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 tá? Quanto mais vocês deixa like, mais eu vou mostrar um pouco a mais pra vocês, tá? Não é isso que vocês querem? Então, deixa um like, tá? Compartilhe, deixa um like, tá? Eu quero que vocês compartilhem meus vídeos aí com todo mundo, tá? E não deixem de curtir meus vídeos, gente, tá? Não deixem de curtir minhas lives, meus vídeos, tudo, tá? Aí vai ter um pouco a mais, pra quem quer um pouco a mais, né? E nessa semana eu vou comprar o espelho, gente, tá? Lá pra sexta-feira, porque eu não vou ter tempo pra ficar saindo, né? Eu não tenho tempo pra ficar saindo, pra ficar comprando as coisas, então, aí eu vou mostrar pra vocês, falar, gente, meu espelho chegou, olha meu espelho, né? Então, aí quem tiver gostando do meu canal, deixa muito like, tá? E compartilhem bastante, gente, tá? Compartilhe aí com todo mundo, tá? Compartilhe mesmo. Todo dia vai ter muito vídeo pra vocês, tá? Muito mesmo. E não deixe, viu, gente? De deixar muito like, tá bom? Não deixe de deixar muito like, não, tá? Deixe muito like, 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 like aí, tá? Eu tô vendo umas coisas aqui, né? Umas roupas, preparando já umas roupas aqui também. E compartilhe bastante, tá, gente? Compartilhe bastante aí, tá? Os seus amigos, seus vizinhos, todo mundo aí, tá bom? Porque aqui, ó, vai ter muito, muito vídeo pra vocês, tá bom? É só vocês compartilhando aí bastante, tá? Vou fazer um negócio aqui, gente. Vou pegar uma roupa aqui, né? Tá aqui no varal. Quer dizer, não sei se vai ter, mas... Vou dar uma pegada. E é no escuro ainda. Não sei se vai ter, mas... Deixam muito like, tá, gente? Like, 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 like mesmo. Tá bom? Tá bom? E aí, né? Com licença? Não sei se vai ter, mas... 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 Obrigado. Deixem muito like e compartilhem bastante, tá? Com seus amigos, nas suas redes sociais, tá? Em tudo aí, tá bom? Amanhã vai ter mais vídeo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!